história, uma longa história. Agora, secretário, em que é que o Plano Nacional de Cultura, que é o foco, que como ferramenta ajuda para alterar essa situação? Veja bem, quando a reconstituição do Ministério se deu ainda no governo Itamar, mas no governo Fernando Henrique, o governo, o Estado não assumiu a sua responsabilidade. Ficou, a responsabilidade do Ministério da Cultura ficou, vamos dizer, no plano da Lei Rouanet, que a gente sabe das distorções que houveram. Teve o seu papel, não há dúvida nenhuma, tem ainda, constitui, foi um processo de alavancamento através do financiamento, mas que não correspondia, vamos dizer, aos interesses e às necessidades, vamos dizer, que o povo brasileiro tinha com relação à questão cultural. O conceito de cultura com a Convenção da Diversidade, sobre a promoção e a proteção da diversidade cultural, do qual somos signatários, tivemos um papel absolutamente importante nessa aprovação, o ministro Gil, eu participei pessoalmente, ele estabelece que o compartilhamento é necessário e que é preciso ter gestão, é preciso ter a garantia de direitos e é preciso ter um planejamento de longo prazo. O plano nacional de cultura, pela primeira vez, como a educação e como a saúde, a cultura vai ter um cenário para 2020, são 10 anos. Quer dizer, o plano nacional de cultura estabelece um planejamento com metas daquilo onde a gente pretende chegar, o que nós pretendemos alcançar. E me parece, Beto e Sérgio, este é o grande avanço, entendeu? Porque o que ocorre, assinar para eliminar aqui já foi dito, o que ocorre em relação à cultura? A cultura, como política governamental, era relegada a segundo, terceiro, quarto plano, tanto era que era o Ministério da Educação e Cultura, a cultura era departamentalizado como política governamental até um período da história do país. Aí nós temos um retrocesso à extinção do Ministério da Cultura e nós sempre tivemos a política cultural como, eu vou utilizar esse termo, um adorno das políticas governamentais. A cereja do bolo, a cereja, a cereja do bolo. E não, cultura é uma necessidade vital, básica, assim como são aquelas consagradas nos primeiros dispositivos da nossa Constituição. A nossa Constituição consagra os direitos individuais, os instrumentos para a garantia dos direitos individuais, os direitos sociais, os direitos políticos e a cultura é um direito social básico, é um direito fundamental. O grande avanço do Plano Nacional da Cultura, o Plano Nacional de Cultura, é esse destacado por Sérgio, é tratar a cultura como uma necessidade humana, fundamental, assim como são todas as outras políticas sociais. Tem o Plano Nacional da Educação, tem a Conferência Nacional de Saúde, tem o Plano Nacional da Saúde, da mesma forma, tem que ter o Plano Nacional para a Cultura. Aproveitando esse raciocínio do senhor, senador, que é do Amapá, e nós sabemos que o desenvolvimento não só econômico, mas o cultural brasileiro se deu de forma muito desigual. As desigualdades se expressam também na cultura. Já que o senhor realçou essa importância, agora há um planejamento estratégico. A cultura é uma política que tem status. E tem um momento especial aí, que quando nós apresentamos agora a primeira versão das metas, aqui para o Conselho Nacional de Política Cultural, que foi criado em 2007, que é a participação efetiva da sociedade com a sua representação, são todas as áreas da cultura, e essa ampliação da cultura foi muito maior, foi muito além das linguagens artísticas, as culturas indígenas, as culturas populares, são todas representadas ali nesse conselho. Eles fizeram não só a crítica, como fizeram sugestões. E, neste momento, a pessoa responsável pelo Conselho Nacional de Educação também estava presente, e também estava presente o ministro Haddad, entendeu? Que veio para, justamente, selar esse pacto da cultura com a educação. A minha secretaria está montando um projeto que a gente vai ter a oportunidade de vir aqui divulgar, de uma pactuação aí com o Ministério da Educação, a primeira efetiva, com relação ao ensino básico. Eu só posso dizer que é um projeto maravilhoso, está ligado à arte e educação, mas que a gente vai ver aqui a Ruana, que é a diretora, vamos dizer, a pessoa que está encarregada com a sua equipe de elaborar esse projeto. O ministro Haddad ficou muito contente, mas o próprio relator, o Vanjone, o deputado Vanjone, estava presente. Então, está havendo um casamento entre o Plano Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Educação. Então, esses cruzamentos são fundamentais para que esse enlace... Até a Carla falava assim, olha, falou para o ministro Haddad, é uma mulher que trabalha conosco, esse namoro já foi longe demais, entendeu? Já houve noivado e tudo e agora a noiva está grávida, agora tem que sair desse casamento. E está mesmo, é um momento fértil, vamos dizer, para que esse terreno foi extremamente revolvido, a sociedade está muito mobilizada. Eu acho que também o Legislativo tem sido extremamente importante, eu acho que aí eu queria fazer essa homenagem ao Legislativo, a pessoa do senador Randolph, que eu já conheço de um bom tempo lá da Amapá, das nossas lutas... Mas a pergunta... Eu sou aprendiz do Sérgio na militância do Partido dos Trabalhadores dos anos 80, né? Então, olha, o Sérgio aqui só faz um testemunho. O Sérgio realmente destacou aqui, no momento que teve uma ofensiva contra a política nacional de cultura e teve a extinção do Ministério da Cultura, o Sérgio, eu vou utilizar esse termo, se entrincheirou na organização partidária, no nosso debate no Partido dos Trabalhadores e transformou o setorial de cultura do PT, que também, convenhamos, na época, eu posso fazer essa autocrítica também, era lateralizado, as políticas para a cultura, em um foco central da atuação, aí nos anos 80, do Partido dos Trabalhadores. Foi por isso, não à toa, que é com ele que avançamos. Temos uma secretaria nacional hoje. Exatamente, e isso foi conquistado ao longo dos anos 90. Continuamos disputando esse espaço estratégico, porque ainda, vamos dizer, ainda há uma pedra no meio do caminho. Não é isso, ainda há uma expressão poética. Isso é a conceituação da cultura, porque a cultura hoje, como prevê a Convenção da Universidade Cultural, ela está no coração do conceito de desenvolvimento. Não podemos mais pensar no conceito. Eu acho que essa crise que o mundo está vivendo, eu acho que ela expressa claramente isso. Então, os valores culturais estão intrinsecamente ligados a um conceito, vamos dizer, de desenvolvimento. Não é meramente um desenvolvimento baseado apenas nas metas do ponto de vista econômico, que são muito importantes, tanto que foi criada. A ministra Ana de Holanda criou agora a Secretaria da Economia Criativa, dentro daqueles três eixos que o Ministério vem trabalhando, o eixo simbólico, o eixo, que é o eixo da criação, que é o fomento, a criação, o eixo da cidadania, que é o da garantia de direitos, o eixo da inclusão social, da inclusão cultural, mas o eixo da economia. Aí a gente vai, nesse momento, o Plano Brasil Criativo foi criado agora, a secretária Cláudia Leitão é uma mulher extremamente competente, as mulheres estão mandando ver. Eu preciso fazer aqui, as mulheres estão mandando ver. A gente está mandando ver. Estamos em época de patriarcado. Mas você veja que tudo casa. Apesar das mulheres continuarem mandando, o tempo aqui está mandando a gente fazer uma interrupção agora, nesse programa Cidadania, que está discutindo o Plano Nacional de Cultura com o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL da Amapá, e o secretário Nacional de Políticas Culturais do MINC, o nosso querido Sérgio Mamberti. A gente volta já já. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho